Ó, os meninos tão indo pra lá, o Lombar. Cês sabem que isso aqui é uma lenda do... Nós já vamos! Cês sabem que isso aqui é uma lenda do Thiago Furacão, né? Um hotel aqui, ó. Espécie de cativeira, um bagulho louco. Só que, Tino, tipo assim, alguma coisa te chamou a atenção? Eu me chamou o cofre. Ah. Não tá ligado, gente. Mano, ele já tirou o cofre, mas ele não abrigou. Onde é que tá? Ele disse que tá com ele no carro dele. Eu tava pensando em a gente fazer uma trollagenzinha, mano. Tipo assim, eu já sei que tá no carro dele. O que que acontece, mano? É a gente pegar, ir pra lá e chegar e tirar do carro dele. Nem vai perceber, mano. E a gente abrir antes que ele, tá ligado? É uma trollagem do bem, mano. Mas se tá tudo filmado, o que tiver dentro ali é dele. Eu não quero nada. Não, não. Uma barra de um outro. Não, daí nós vamos dividir, tá ligado? Ei, não, o que que cê me ajuda? É tipo assim, hoje, galera, hein? A gente tá fazendo um monte de projeção pro Elite e pro Thiago Furacão. E a gente tá com a caminhonete do Elite. Então quer dizer que o cofre tá onde? Lá no Elite. Lá no Elite. E a gente vai pra lá daqui a pouco. Então eu tava pensando, mano, da gente fazer essa trollagenzinha. Porque todo mundo viu ali que eu perguntei muito ali pra ele do cofre, das coisas? Eu não senti a maldade, mano. Então. Só que eu tinha até esquecido, né? Não, eu não esqueço. E daí, mano, agora eu vou até fazer mais umas perguntinhas pra ele ali. Fechou? Vamos subir lá? Tá. Vamos lá. Galera, eu tô com pouca luz aqui. Só tô mostrando pra vocês que é onde que foi achado o cofre que o Thiago achou. Mas vai ser essas trollagens pro bem. É pro bem, Lomba. Vai ser pro bem. A gente não vai sacanear ele. Vai sacanear, mas de uma forma boa. Ó, da gente, tamo indo embora aqui. Aí tá a pretona dos caçadores de nele de elite, hein? A caminhonete. Ô, Thiagão, chega aí. Vou tentar dar uma perguntada. Que hora, meu rei? Como é que você tá? De boa, mano. Nego, parabéns pela lenda que você achou aí. Bota, né? Fora o cu que não para de fazer barulho no teu vídeo, no meu. Deus que me livre. Ô, Thiagão, é o seguinte. Eu fiquei interessado no cofre. Mas eu sei que o cofre é teu, mano. Só que é o seguinte. Eu quero ser teu amigo. Eu sou teu amigo. Eu quero ver se tu precisa de alguém pra ajudar a bater e abrir. Cara, eu vou falar assim. Eu tava pensando em abrir ele lá na minha casa, velho. Não, viado. Você que sabe, o cofre é teu. Só tô te perguntando. E o cofre tá onde? Ele tá dentro do meu carro, na porta-malas. Lá onde? Londrina? É, tá lá. Tá lá na elite, então. Tá lá na elite. Legal, mano. O Loma também gosta de fazer força em cofre. Precisa? Ó, eu vou mostrar pra vocês lá. Mostra, vamos lá ver. Vamos lá ver. A gente tá indo agora pra lá. E... E daí é o seguinte. Vamos ver, vamos ver. Mas daí se eu posso ajudar ele, né? Porque eu tinha um Romeu, que era chaveiro. Mexia com o negócio de cofre. Então, mas esse cofre aí, cara, não tem nem como tentar abrir com chave. Já tentaram... Ah, não. Então, mas... Comiga na marreta. Vamos lá, vamos lá, dá uma olhada. Tem coisa dentro, hein, mano. Mas o que tiver é teu. Eu nem quero nada. Fechou? Bora lá. Fala, rapaziada. É o seguinte. Já saímos lá da lenda, mano. Que lenda louca, hein, Thiago? Nervoso lá, né, cara? Mano, é aquela coisa que eu falei pra vocês, tá ligado? Pode ser que seja um lugar que eles faziam até de escravos sexuais. Por fato daquele quarto lá, né, Lomba? Ou poderia ser pelo menos... Que nem eu falei pra ele, mano, muito motéis, galera, muito, mas muito motéis, acontecem mortes. Porque muita gente vai lá fazer coisa errada, usar droga e tal, acaba se passando e acaba morrendo lá. Então, tipo assim, muita gente falou que é assombrado? Pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Você nunca ficou à noite lá pra... Não, nunca fui à noite lá. Nunca? Olha que bagulho louco. Só fui... Uma hora dá pra marcar, né, mano? Tu tem Speedbox? Tem. Aí, bora, dá pra levar o Speedbox lá pra... Ei, mas eu queria ver o cofre que você falou, mano. Cofre, não? Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá ver. Mano, deu o maior trabalho pra tirar aquele cofre, mano. Mas mentira. Tô falando. E aí, seu cofre? E aí, seu cofre? Tamo lá naquela parede. Caralho, viado. Ah, mas tu não abriu, mano. Não, não abri, não. Ainda não abri. Você não quer... Você vai precisar de ajuda pra abrir? Não, eu e ele vai abrir lá em casa, lá. Vou fazer um vídeo de abrir lá. Não, viado, mas eu posso ajudar, mas eu não quero nada que tá... Eu já chamo alguma coisa dentro aí de vocês. Ah, mas hoje tá tarde, deixa pra um outro dia. Vai dar muito trabalho também. Não é, Lomba? A gente não quer nada? O Lomba já abriu um cofre. Já abriu ou não abriu? Já na marretada? Mano, mas chacoalha, será que tem alguma coisa dentro, não é? Tem, chacoalha de dentro. O que será que tem dentro? Exato isso aqui, exato. Mano, tem que ver. Às vezes é consolo, às vezes é camisinha. Ó. Tem. 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 E sujou o carro todo. Mas o que tá chacoalhando é... O que barulho é? Mas tem coisa dentro. Tem coisa ali dentro. Mano, e o que você imagina que esteja aí dentro? Cara, eu espero que tenha... Dinheiro. Dinheiro. E se tiver grana, o que você vai fazer? Se tiver grana? É. Ah, vou... Vou gastar, mano. Não dá beijão. Mano, não tem que devolver pro motel? Ah, mas quem que é o dono do motel? O motel tá abandonado. O motel tá abandonado. Vai saber o que aconteceu com o dono. É assim que aconteceu? Não, mano, não. Se em casa achar dinheiro? Se for algo assim, histórico, fica pro município, cara. É. Não, é. É, caso for assim... Mas o que vai ser de histórico no motel? Tipo, um consolo de 1950. Se for um consolo, eu... Não, daí dá pro Gu, que ele gosta. É. É. É, tipo, se tiver ouro, e aí? Ah, se tiver ouro, mano, não sei o que eu vou fazer, cara. Vai derreter e vai fazer uma corrente de ouro. Uma corrente de ouro, mano. Mas não é o barulho que dá... Não é, cara. Olha só. Eu acho que não tem nada. Eu também acho que não tem nada. Eu acho que não tem nada. Eu acho que é o barulho da própria fechadura que faz... Mas, ó, eu sabia que... Tiago, vou dizer um negócio pra ti. Agora, agora, eu tô falando sério. Tem que prestar lanterna aqui? Vamos lá clarear em vocês? Seguinte, agora eu tô falando sério agora. Agora é com um amigo. Se a polícia pegar vocês com isso aí, pode dar ruim. Será, mano? É verdade, né? Sabe? Claro, viado. Tipo assim, os caras vão falar, mano, vocês arrancaram isso aí, não. Tem chave, tem isso aqui. Ah, nós nos encontramos num lugar abandonado. Os caras vão querer saber por quê. Mas não tem dono lá, bota. Mas, mano, só tentar com um cofre já é um crime. Vocês sabiam disso? Meu pai é militar. Sério? Claro. Eu não quero deixar guardado aí. Deixar aqui na elite? Ninguém vai mexer. Mas já é tarde, cara. Não vai nem passar por polícia, né? Pega, vai perçar de chão, vai embora, mano. Ah, não sei, mano. Vocês vão fazer um vídeo, eu nem abrir nele, cara. Porque vai dar umas marretadas? Vou arrebentar ele, filho. Vou pôr a bomba aí, vou estourar, vou bater maria. Vou acabar com tudo, filho. Porque se a polícia pegar, pode dar confusão, né? Ótimo. Não, mas... Não, mas... Só se for denúncia, eu acho, também, né? É, mas... Mas quem sabe disso aí? Vocês não vão denunciar. Não, eu não. Eu sou teu amigo. Alguém mais sabe? Não, eu não sei. Não, é complicado, né? É, o gol é perigoso. O gol é perigoso. Mas qualquer coisa, também, se parar, a gente explica, né? Que a gente... Ah, não, sim, sim. Ah, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu queria, eu, eu queria, tipo, ajudar o Thiago, mas ele não tá tão confortável, né, Thiago? Não, eu vou fazer um vídeo, eu já falei no meu vídeo que ia abrir em casa e tal, fazer um vídeo abrindo ele. Sim. Vou abrir lá. Porque, tipo assim, outra coisa, quanto tempo vocês batiram da parede? Ô, pega minha camiseta no meu carro ali, que eu tô com o frio do cara, tem uma jaqueta minha no porto da mala ali. Cara, deu um trampo do caramba, cara. Que nem, ó, eu e o Hélito chegamos lá, tava eu e o Hélito e a Thaís. A gente pegou, cara, começou a bater a marreta. Ele tava chumbado na parede, nada tirava ele de lá. Fez barulho e ninguém... Rapaz, fiz uma barulheira, cara, uma barulheira. Mas, bom, muito abandonado, não tinha nada perto, né? Não tinha nada perto. E, cara, nós tava com uma marreta, velho, que parecia um martelinho. Sim. Cabo de madeira, tudo ferrado. Saindo toda hora. Aí, nós dava uma marretada, velho, marretada. E quanto tempo pra levar, pra tirar esse cofre? Cara, nós ficou lá mais ou menos umas duas horas pra tirar o cofre. Passado tempo, hein? Mano, ficou passado tempo, hein? Mais ou menos umas duas horas. Mano, e se chega alguém, se estuda com ferramenta, arrancando os bagulhos lá? Ah, nós tava gravando vídeo? Hã? Essa verde aí, faz favor. Pera pra mim, essa aí mesmo. Aí, nós tava fazendo... Ia gravar um vídeo e não tava abandonando, mano. Cara, que bagulho louco, mano. Você tem certeza que você não quer fazer um vídeo aí e nós abrir? Ah, cara, agora tá tarde, eu vou ter que ir embora desse putinho. É, pior que é. Eu acho que nós também... É, nós também temos que vazar? Galera, pra quem não sabe, o Tiago, ele não é daqui da cidade, tá? Ele é de uma outra cidade. De Marialva. Marialva, né? Marial... 80KM. 80KM ainda vai agora pra lá. Agora o que? Uva? Lá, cidade da Uva. Terra da Uva. Lá, de Maringá. Mano, mas é isso aí. Galera, acompanha tudo lá no canal do Tiago, sobre esse cofre aí. Vai saber se tem um mapa ali dentro de alguma coisa ou dinheiro, não sei. Na hora que eu abri ele, a gente ficou... Eu faço uma chamada de vídeo pra você. Fechou. Mas me liga mesmo, cara, pra saber. Mano, cuida aí, rapaziada, aí. Eu acho que não tem nada. Será, velho? Já acha que não tem nada? Também acho que não tem nada, cara. Cara, tomara que tenha, né? Tomara que tenha. E se tiver uma coisa diferente, pode... É uma surpresa, dá continuação na lenda, né? Ele achou uma vez na praia, lá, e você tá pegando um cofre, ele trouxe a viva e tava cheio de dinheiro. É verdade, é verdade, é verdade. É, mas tá... Mas tá correndo ainda, né? Se tiver dinheiro lá, faça um churrasco pra nós. Aí sim, hein? Eu também fazeria o mesmo se eu tivesse um cofre, mas não tem. Bora! Rapaziada, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí hoje, foi um dia com o Furacão aí, né? Já com o Furacão, que também faz vídeo de lenda aí. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte com o cofre, né, rapaziada? Que Deus abençoe vocês. É isso aí, família. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.